Oi, a Kitano me convidou para compartilhar uma receita com vocês e eu escolhi os cogumelos recheados no forno utilizando o orégano 100% natural da marca. E aí, vamos temperar com a Kitano? E ó, todos os ingredientes e quantidades estão na legenda. Pra começar, retire o recheio dos cogumelos e reserve. Pré-aqueça o forno a 200 graus por 5 minutos e depois deixe os cogumelos dourarem por mais 5. E não esquece do bacon. E pique os talinhos de cogumelo que você retirou. Sabia que o orégano Kitano é colhido, limpo e desidratado, 100% natural e bem aromático? É qualidade comprovada Kitano que deixa a sua receita mais saborosa e gostosa. E vamos para o recheio. Na frigideira, coloque a manteiga, os pedacinhos de cogumelo e doure. Depois de dourado, coloque o creme de leite, o requeijão, o queijo parmesão e, claro, orégano Kitano. Corrige o sal, adicione o bacon e mexa bem até ficar nessa textura bem cremosa. Hora da montagem. Depois do creme pronto, adicione-os dentro dos cogumelos um por um. Cubra com parmesão e mais um pouquinho daquela pitada de orégano Kitano. Hora de gratinar. Coloque no forno por mais 15 minutos a 200 graus Celsius. E estão prontos os seus cogumelos. Ficaram deliciosos, super aprovado. Quer aprender outras receitas usando orégano? Siga Kitano no Insta, arroba kitano.brasil.